Jornal da Manhã. Canal Riam Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Imbatível, áudio som quatro ponto zero. DJ Daniel, é emoção, é adrenalina pura. Toca pra mim, DJ Daniel, pressão. Vem, vem, vem pra balançar. O planeta é o tecno, o ritmo do meu parar. A galera se agita e começa a balançar. A batida é o tecno, o DJ não para de tocar. Libera a energia que o planeta vai girar. Vamos lá gatinha, vamos balançar. Se liga na batida, o tecno do meu parar. Vamos lá gatinha, vamos balançar. Se liga na batida, o tecno do meu parar. Vem, vem, vem. Beleza, Davizinho, valeu boninho. Bora que bora, mulher, tudo dando muito som pra galera que hoje hoje. Aqui no Borena Bar. Segura aí bebê. Segura aí bebê. Segundo tempo do DJ Daniel arrebenta, solta o batidão. E aí, o DJ Daniel arrebenta. Sente só o áudio som, vem pra gente, bora a gente anuncia. E aí, meu parceiro, Maxi, você também é igual a gente. Bora, Maxi. Eu sou o Rubi. Ali meu parceiro, presidente do parceiro, Toia. Sente só. Ele também já tá aí pra Toia. Anuncia. Como é que é, maninho? Sente só o nosso som, vem com a gente anuncia. Sente só o nosso som, vem com a gente anuncia. E aí, Dom Chivão? A gente anuncia. A gente anuncia. Ele toca, ele anuncia. Mas você balançar. Super trio, promo show. Nesse eu vou anunciar. Ele toca, ele anuncia. Mas você balançar. Super trio, promo show. Nesse eu vou anunciar. DJ Daniel. É emoção. É adrenalina pura. Imbatível. Áudio som quatro ponto zero. DJs Danilo e Daniel. Os gêmeos. O som arrasta tudo é que vai tocar. DJs Danilo e Daniel. O som é consagrado, melhor da região. Vamos nessa então, Anunio. Lembrando que sexta-feira tem DJ Tomix, o bruxo. Pena primeira vez aqui no Morina Vá. Todo mundo convidado em sexta-feira. Sexta-feira que vem tem DJ Tomix, o bruxo. Isso é o novo Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa dia Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho O meu parceiro é Geraldo Geraldo Arrepiadinho, vamos nessa dia Hoje é sábado, nosso som tá aqui no Valdão Hoje é sábado O Domingão tem Batagorda, viu? O Domingo é Batagorda Arrepiadinho, vamos nessa dia E aí, Patinho? Aqui no camarada Arrepiadinho, vamos nessa dia Vamos detonando, Daniel, abração O Domingo é Danilo Já no comando, nosso Matinho, viu? Bora, Ruiva! O amor nasceu Eu percebo que eu Quando a gente dançou O super som arrasou Esse é o som O Moto Tais O Moto Tais Já tá presente também com a gente E aí, Patinho? O Domingo é Danilo E aí, Patinho? O Domingo é Danilo E aí, Patinho? O Domingo é Danilo Embatível Embatível Só pra gente começar o segundo tempo Na moral pra você aqui na Morena Bora, Tonho! Um dia conheci uma menina Que era uma lavadeira E aí, meu parceiro Geraldo Bora, Ravinha Família Jacaré E aí, parceiro Tyson? Um dia conheci uma menina Que era uma lavadeira Família, segura a balde também Dois, parecia até bonita Mas de dia eu corria Dava, medo, 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 medo Ei, 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 lavadeira Ei, ei, lavadeira Ei, lavadeira Ei, ei, lavadeira Ei, lavadeira Ei, ei, lavadeira Ei, lavadeira Ei, lavadeira Ei, lavadeira Lavar e lavar a letra E toma que acerteira Toma, 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 toma Toma minha acerteira Lavar e lavar a letra Ei, lavadeira Lavar e lavar a letra Quando ela acordava Sua cara amarrotada Não tomava banho De mucura Ela cheirava Quando ela acordava Sua cara amarrotada Não tomava banho De mucura Ela cheirava Ei, lavadeira Ei, ei, ei Ei, lavadeira Ei, ei Ei, lavadeira Ei, ei Ei, lavadeira Ei, ei Mexe, lavadeira Vai Bora fazer uma viagem rapidona Daqui a boquete, bota a mulherada pra dançar Vamos aqui no Moreno Bar Vamos detonando DJ Danilo DJ Daniel Pressão Eu sei dormir, sem ter você Só eu sei E aí DJ Magni, como é que é? Alô, aqui no camarada Agora eu sei Pra cima o Marquinho Amigo bom, o Leandro Aí com a gente Meu parceiro Rosinho Brassão Para o Marzinho Como é que é? Todos meus pensamentos são seus Olha o Torinho também, tem pra Torinho Bora já tomar É grande a minha dor Marceiro Tyson, você Família Chacarebra, Tyson Você é o Rafinha, igual a gente Fica longe de você Meu parceiro Gerardo, meu Gerardo Robinho Alô O nosso amigo Alain Blay Para Alô Sei que mereci, mas eu já paguei Bem, bem, deixa de orgulho e bem Vida meia ruiva, 4, 1 do 0, 1 da ruiva Onde dá descontroladas Deixa eu só sofrer ver quem eu mais amei Fica longe de você Não sei Todos meus pensamentos são seus Seu cheio, sem que vacilei Seu cheio, mulher do país do sul Imbatível Áudio Som 4.0 Cada dia do dia, seu morrer na mão Áudio Som Só pra atingutir, meu Bora pra lembrar, menino Meus pés não tocam mais o chão Teus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você é o meu farol E hoje estou E agora? Sofrimento vem à noite sem E aí, Moisés? Somente o sono ameniza minha dor Mas e depois, quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso, teu olhar Corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero E os irmãos Daniel e Daniel fecharam sempre a número um Não tento te explicar Sempre o nome de Beto Fênix É o meu lugar A banca é número um e apostas do estado do Pará Beto Fênix, a verdadeira paga da hora Esqueci do meu orgulho pra você roubar É a banca é número um Eu passo no juninho, Ráxio, para o juninho E o vento me traz o que eu quero Vem também, meu parceiro Bial Meu parceiro Joãozinho, o Jatabê Vamos lá, Joãozinho Contemplar as estrelas, minha solidão Como é que é? Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você roubar Eu permaneço sem amor Seia! Unique One Profissional A Iná Vilena Meus Design É lembrou-se a marquinha do verão Um ano inteiro Cabelo e extensão de cílios É com ela Carol Brito Hair Styler Seu Matinho do Tim Eu enganamos Sei que foi tudo engano Ai, 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 ai Deixa eu te falar Me dá só uma chance pra recomeçar Foram nossos planos Para vocês Pena que a gente se perdeu Somos fechadão, galera Jandrilo, fechado O melhor lance do bairro Doura Chifé gelado Localizado ali No condomínio licenciado JK Isso mesmo Não vale a pena te entender O melhor lance do bairro Doura Fechadão Que nós se batimos Eu sou o quadro É gelado, bairro Você vai dizendo que é o fim Sentei como eu estou sofrendo Deixa eu te dar uma chance, bairro É só pra te curtir Pra te dançar Bora, menino Como é que é? Olha o coração E olha o coração Bora, menino Como é que é? Como é você no bando? Abraço em banda Segura a pala de banda Dia no dia Um dia Amarei a vida inteira Que nem outro amor No meu coração Foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez Se querem saber Verás todo carinho Que sinto por ti Já não sei O que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração que tanto te amou Tu sabes que No mais profundo de mim Almas sinto teu Meu amor Eu sou o Rubi Mãe do Jango Lembro, vejo o que Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdido Com o coração partido E no Lava-naves Como o coração Quero te pedir Que nunca me abandone Tu me abraçava De quando estava frio E no Lava-naves O amor surgiu Amor foi nesse clube Que roubo Levaram Que é nosso marquês Que é nosso engurtina moral A gente detrana Já já a gente bota Mulherada pra dançar Pra quebrar tudo Vamos aqui No Morena Fala aí Claro que sim Espero que você Volte pra mim Sem você Vou sofrer Meu corpo Seja falta de você Eu não consigo Espero que você Confie em mim Sem você Não sei viver Mas não tem jeito Você tem que entender Mas eu decidi Vamos voltar Você é tudo que eu sonhei Pra mim Amor Áudio Som Quatro ponto zero Quero fazer amor Com você A noite inteira Até o amanhecer Curtindo o som Do meu coração Eu sou o teu Campeão Solta o som aí DJ Que eu quero é dançar Junto com o Jacei Que agora vai dançar De três Alex e Mandinho Que comando campeão Vem dançar nessa batida Bora ruiva Bora ruiva Isso aqui tá solteiro Joga a bolsinha pra cima Isso aqui Sincero Joga tudo lá pra cima Vai pra cima Vai pra cima Vai na barcante Não para tudo Que já primeiro Faz tudo pra ser doido Lá no Vegas A hora é essa Dança com o meu amor Que não desça É um super pop Dando show na nossa festa Tem muita gatinha no salão Então cutuga Cutuga Encaixa Encaixa Cutuga 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 Encaixa Cutuga 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 Eu quero ouvir o grito Da mulher que mete Chifre no seu homem É Eu quero ouvir o grito Do homem que mete Chifre na sua mulher Será que tá aqui? Eu quero ouvir o grito Da mulher que mete Chifre no seu homem Do seu O representante De águas lindas Audioção digital Receba E aí Torino Hoje o homem Não vai dar morte De jeito nenhum Na chave da moto Cutuga 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 Não me queria Não me deu Uma atenção Hoje tô chefe Tô bonito E você quer uma condição Joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Joga pra ladrão A porra do xerecó A porra do xerecó A porra do xerecó A porra do xerecó A porra do xercó Quer meu cartão? Que toma mal Vou tofa maquetona Esse é o dentro Toma um A porrada e cheiro é pau, a porrada um bucetal Bucet, 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 bucetul Ela quebra a balança, ela quebra, quebra tudo e vai quebrando, o empatia vai quebrando Mão marrinha de fudendo, 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 fudendo Tu tá falando que é foda, popop, tu tá falando que é foda Quero ver tu me aguentar, embraziada a 12 horas Quero ver tu me aguentar, embraziada a 12 horas Colocando e tirando, empurrando e socando, pode vir, irmão Então vamos nessa, Morena Bar, a mulherada vai quebrando, vai dançando E a gente detona, detona Ela chega a piscar quando eu passo Ela vem mamando sem parar Hoje sábados estamos aqui, hoje sábados estamos aqui de volta Vamos Morena Bar Ela vem me dando certadão E o destino é quem chegar com camisa, com vestidas, mulheres com vestido Vai ganhar um balde de cerveja, viu? Fica de quatro novinha Fica de quatro novinha Fica de quatro novinha Você é sensacional Cara mexer é do pó Fica de quatro novinha Fica de quatro novinha Fica de quatro novinha Para pra cima Mini conveniência Priscila Marque Trailer Lilás da Aline, John Stilos, a loja referência no Alga Benário, Jonas, da loja JF Multimarcas, Açaí do Alberio, Edu, Moto e Bike, Gil trinta por cento, Gil Transportes, fretes e mudanças em geral. Gigi da Nike, dois quina lanches, empresário do mercantil Sodré, sushi e yakisopa, decora, ponte da saudade marcante, Nelma Fashion. Fora pra cima! E aí, Thalisson, vou me deixar ganhar o Rafael também, bom abraço, Rafael, vamos ver você, Geraldo, Rafael, os filhos da Heineken. É de quatro novinha, você é sensacional, trova o xereta do pó, trova o xereta do pó, trova o xereta do pó, tô de quatro novinha. É só pra uma dancinha que você vai aprender, joga o pezinho, bate a palminha, dá uma giradinha e começa a mexer. Hip bola, hip bola, hip bola, hip bola, hip bola, hip bola, quebra pro lado, hip bola, quebra pro outro e vai dançando e vai quebrando. Pô, sobe e desce, 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 quer pôr depois sem amor, cacá de cacá é bom, vem pra cá sem sentir. E aí, Aline, bora a marlay! Como é que? Eu vou socar, 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 vou socar. Toca, checa É pio nas meninas Na movimentação Alguém já tem o dom Morena Bajar super lotado Com a nossa sexta hoje aqui no Morena E a volta de batismo, festa das mulheres Você é sapos, faixa preta Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pois cria Na movimentação Alguém já tem o dom Próxima sexta-feira que vem DJ Tominho com o bruxo Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pois cria Olha pra mim, joga o cabelo Quebra sem ter medo Tô interessado em saber o rosto Seu parecia A quebra de tanto raio Que brotou Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o carinho 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 No baile da 16 mamãe Lá você tem o carinho Fala, Alvino, Fala, Geraldo Você também, o Rafael O Tóris foi o meu de Jogaré Foi o meu cheque Juntos e misturado Bota na pipotinha Bota na pipotinha Bota na pipotinha Bota na pipotinha Bota tudo Tão sozinho Bota na pipotinha Bota na pipotinha Bota na pipotinha Bota na pipotinha E quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Joga tudo Abra cima Cadê a galera Do clube do rimo E a torcida do leão, bati na palma da mão Bati na palma da mão e bati na palma da mão E saquei do pai e seu do, joga tudo em cima que eu quero ver Saquei do papão e joga tudo lá pra cima E bati na palma da mina e joga lá pra cima Aqui é a Simone da Vó E aí? Vai dormir na equipe de manhã 1, 2, 3, 4 Bora, sublimão Será que tem alguém do Corinthians? Não tem ninguém do Corinthians, não Se tiver alguém do Flamengo, faz barulho Oi, vai! E doida, e aralho E doida, e aralho E aí, neném, são outros Abracinho, velho Último domingo a gente chegou lá no Interdã E sempre usamos uma onda pra galera curtir O nosso Imbachim Vem pela primeira vez, vamos chegar E boa vista A parada é essa Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O Adra Juninho, meu irmão O Barra fez quem tô É madrugada, já chegou o tempo que iria Foi a data, só tem que dar ter medo daquilo Imbatível Eu tenho abração de mim pra ser assim O nosso de um som, o tomou da corda na rua Vou ligar, sabe? Me arraio a sua boca Presença de quadrilhas Domingo, o barra é gorda Me arraio a sua na areia Minha sereia transforma o amor Ela arraio a sua na areia Sonhou, foi Sonhei que eu era Baladorado Debruçado Estrelado Céu Eu vi o povo Cantando em balada Jatinha Azul, bem viver com a gente Cláudia, Adriana E companhia, valeu! Jatinha pega fuga Valeu, pode crer Estão mais vezes com a gente Estão aqui Pois nesse passo Boção, tu arrasta a pé Até o amanhecer Seja lá o que Deus quiser As meninas do bem viver, Brassão Pra o meu amor encontrar Jatinha, se pega fuga Valeu, Cláudia, valeu, Adriana As meninas, se pega fuga Me sai do chão Me sai do chão Me sai do chão Me sai do chão Porque eu sonhei Que estava em Moscou Dançando o pagode russo Na boate Costa Cor E bora, 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 bora E bora, bora, bora E bora, bora, bora E aí, banda! Parecia até um frevo Naquele cai e não cai Parecia até um frevo Naquele vai e não vai Parecia até um frevo Naquele cai e não cai Parecia até um frevo Naquele vai e não vai Vem pra coçar Coça com dança agora Na dança do coçaco Não fica coçaco fora Vem pra coçar Coça com dança agora Na dança do coçaco Não fica coçaco fora É o forró, mastro e solente E aí, meu parceiro, já tá mal e tá na área Foda, geral, Arrominho Chega, chega, chega Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando o pagode russo Na boate Costa Cor Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando o pagode russo Na boate Costa Cor Parecia até um frevo Naquele cai e não cai Parecia até um frevo Naquele vai e não vai Parecia até um frevo Naquele cai e não cai Parecia até um frevo Naquele vai e não vai Aparelhagem representante da tremidinha do norte do Brasil Está aqui Imbatível áudio som digital 4.0 A mega aeronave futurística do Pará Beleza, sessão? Vamos dançar! E bora jubileu, e bora que bora, que bora, que bora, que bora Bora botar tudo pra cima! Põe a luzinha pra cima e grita Joga pra cima e bora Joga pra cima, minuto aqui no lado Vamos de claro, vai! A gente atira os mega fuga Valeu, Cláudia, valeu, Adriana Lá do Baby Vê, tá aqui com a gente Áudio som Áudio som Vendo caqueado, caqueado da tua cara Vendo caqueado, caqueado da tua cara E vem, e vem, e vem, e vem Toma, 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 toma DJ, um jogador, um bobo Amiel que comanda a pantera cor de rosa Impressão que comanda a pantera cor de rosa Toma, 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 toma caqueado Vendo caqueado, vai pra lá, vem pra cá Vai pra lá, vem pra cá Vai pra lá, vem pra cá Esse é o caqueado da pantera cor de rosa E toma caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera E aí, Gerardo, toma caqueado E o batulho tá doitão E o batulho tá doitão E o batulho tá doitão Pra cima Namora não pode Romance não pode Bandido não namora Bandido sofre bem Namora não pode Romance não pode É assim que a gente gosta, Robinho O viciado dessa porra de fazer o caqueado O viciado dessa porra de fazer o cune batido O Daniel que vai tocar O pressão é despiado O pressão que vai tocar O pressão é despiado Sai da frente Não vê o que eu tô fazendo Caqueado Sai da frente Não vê o que eu tô fazendo Caqueação É rock de ladrão É rock de ladrão Agora pite pega Pega, pite, pega Pega, pega, pega Mora, pitbull Alô, meus pitbull Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar 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 E vai fazendo caqueado E vem que vem Mano, jantado E vai fazendo caqueado E vem que vem Mano, jantado E a mente fica assim Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Olha pra cima, Geraldo Maravil Maravil, parceiro, Rafael O Tais também Galera também Da família Jacarã As gatas mega fuga Tão aí, galera do bem viver E só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Joga lá pra cima Joga tudo pra cima Pra cima, pra cima E quem nunca traiu Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Só quem não tem hora Pra chegar em casa Joga o dedinho pra cima E tá lhe imaginando Alô, meus pitbulls E raivado Vou mandar um refrão Não preciso de citar Vou mandar um refrão Bora, Cláudia Bora, Adriana E voador de uísque No modo pitbull As meninas De uísque No modo pitbull As gatas Uísque é beludiana Pega a fuga do bem viver Tá indoidando aí Toma, toma, toma Aí, toma, toma Esse é o de Jepaulim O Dê na pressão também com a gente Os nossos mototax 4.0 Sempre representando Um abraço, Torino Bordegu Toma, toma, toma Uma sequência de taquinha Ela chega, pisca Quando eu posso Ela vem mamando sem parar Peguei aula atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão Porque ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem De quatro novinha O meu parceiro coreano Do meu parceiro coreano Do meu parceiro coreano Sempre fechado que é duro Vai que bota em peças Só um bom por seu bem Com as boas mãos Águas lindas Esquina lanche O meu parceiro GG Esquina lanche O meu parceiro vem A lanche de águas lindas Boa na pressão A verdadeira pagamora É Bad Fênix, meu irmão Bad Fênix Dona Maria, sua filha tá dentro Boa, sua chapa, chama número um Gil, do moto e bike Dona Maria, sua filha tá dentro Empresário GG da Nike Dois quina lanches Rapaz, velho, rapaz, rapaz Vai, fogo E aí? Vem me batir, meu Sacundindo, bora na boca Favelado, metra, já que você pôde ir Fumando óleo Bora, gatas, pega a fuga pra cima Vem o parceiro Malen Bora ali, né? Amiga Tonzinha, tá por aí Também a Érica Pode ser, prepara tudo Que a próxima vai ser lá no setor Lá na rua Inauguração da chão Onde o som mata de novo Onde o som completo Meio na rua Aguas, o bagulho vai ser doido Imagina o que eu ver A gente volta em cima do ponto Junto com o Zé Meirene Pra fazer onda Do batidão Me dá liquida Me dá liquida Essa eu fiz pra ela Que é viciada em Peru Essa eu fiz pra ela Que é viciada no Peru Irã é a viciada em Peru A de engraçada Irã é a viciada em Peru A de engraçada Eu me batir, meu Betonando E o Daniel vai sacundindo Junto com o DJ Danilo E toma caqueado Toma, toma Batidão Vai no chegado Bora E o Deus Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Dá liquida, liquida E vai me ouvir batido Ai meu Deus Eu tô passando mal Tô me tremendo Todo com o passinho Com o passinho do Ela vem na cavalgada Ela vem na cavalgada Tô tatuada Se bregar, os pit vão pegar Se bregar, a família Jogarão vai detonar Bora, pit vão pegar Pega, pit vão pegar Pega, pit vão pegar Bora, pit vão pegar Os pit bulls já tão mil graus Sem colher e tanto sal Os pit bulls já tão mil graus E se correr e dar de sal Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bulls Eu quero ver se tem valente Eu quero ver se tem valente Joga lá pra cima Isso aqui tá solteiro Joga lá pra cima Só quem é sincero E quem nunca traiu Joga lá pra cima Porque Para de dizer pra te trair Meu coração não te pertenece mais Vocês Vamo no taboide E aí Moreno Meu imbatível na cesta Pra cima jubilão 1, 2, 3 É gol Vai, fogo Joga lá pra cima Joga lá pra cima E joga essa mãozinha lá pra cima Joga lá pra cima É gol É agora Vem no caqueado Moral do gingado Vem no caqueado E bora que bora que bora Moral do gingado Do empatimento do gingado Porto caqueado Moral do gingado Moral do o jogo O dali do Neobrissão É só É só É só É só É só É só Vai pro caqueado Vai pro caqueado Da livração Da livração Aliviar 1, 2, 3 Vai, vai, vai É gol Eu sempre te amei Nunca vou deixar de te amar Eu sempre te amei Nunca vou deixar de te amar Putz um fucking ranger Ranger Vai Os balogas pra gente Um abraço muito Que aí Balogas O homem tá na área Galera Os balogas Valeu É pancadão É pancadão É pancadão Não me bateu É pancadão 1, 2, 3 Vai É pancadão É pancadão Pancadão de cora Assim É pancadão É pancadão É pancadão De cora Assim É pancadão É pancadão É pancadão De cora Assim É pancadão É pancadão É pancadão É pancadão Creme, 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 vai ter muito tempo, vai! Efeção! Vamos ver! Efeção! Um, dois, acontágio! Um, dois, acontágio! Efeção! É a letra mais difícil que existe na música! Assim! Inventou uma dança! E agora? Inventou uma dança, muito louco, inventei uma dança! Agora mexe essa cabeça e vem! Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo! E aí, Tonha? Eu saí pra curtir com o áudio, som, é digital, o cenário é letra! É o áudio, som, novo, imbatível! Tremendo! Creme aí, mulher! Creme, creme, creme aí, mulher! Creme, creme, creme! Assim! Geraldo, tu lembra? Lela furacão em cima da nossa mega aeronave! Lá na BR Show na época, em 2013, era assim, ó! DJ, Danilo e Daniel, a mega aeronave! Bate o cacinhado, bate o cacinhado, bate o cacinhado! Bola no caqueado, todo mundo vai fazendo, tô fazendo Fazendo o caqueado, todo mundo vai fazendo Bora ruiva, bora pana, bora pana e bora ruiva A bala vai comer Bala vai comer Bota a palma da bala no chão, empina a porta e pele Chegou a hora de noivar de novo Toma batidão e toma, toma Caqueado e toma, 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 toma Dá-lhe pressão Vamos fazer o seguinte Agora a gente vai fazer um pouquinho assim pra você dançar, Garradinho Te amanheceu e só já raiou Eu estou a esperar O meu amor que foi embora Que me deixou tão triste Nosso amor Segura a palma, bora pana, segura Caso complicado de se entender Chegou a hora, o momento de você descolar a gatinha Por que razão? Puxar pro meio do salão e encostar corpo a corpo Pois as tumbanás estragam o prazer Encoste no ouvido dela e fala assim pra ela Nosso amor é lindo, é grande o encanto Não imagina o amor Não imagina o amor que brigamos tão Querida, a gente tem que se entender Bora fazer assim agora Bora pegar leve Quem é áudio, vai pro áudio Chegou aquele momento em Danilo e pra galera pregar Com você, meu amor O seu par, né? Te abraçar Rosto com rosto Rosto com rosto Eu também chorei Quando a gente se deixou Do dia Tomix Bruxo Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar O imbatível áudio som 4.0 Chegou agora com muito mais som Onde está Onde está o seu amor, hein? Eu preciso encontrar outra dia Fala pra mim Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão, meu bem Alô, Rafael Um abraço Um abraço, meu irmão Um abraço E aí, Geraldo Pra mim outra vez E o quê? E pedindo ao senhor Que traga O meu áudio Pra mim outra vez Se o mesmo der Me ouvindo Vai trazer você Sem você não sou nada Eu sou meu E tem minhas gatas Pegue a fuga do bem viver Não posso estar bem Pegue a gente Curtindo Aqui na Morena Eu que não sou Hoje não estou com você Bora, Maxi Meu danço e amor Hoje é dia O Jatobá também Um vigia Pegue a gente E aí, meu parceiro Bom Vem te esperar Venha cuidar de mim Venha ser meu Bora, Robinho Sem você não sou nada Só me resta Açaí Quando pensei que não ia perder Foi um sonho É duro O nosso amigo Galé Sabe do que o povo Vem agitar Com a gente Presente Eu morro E agora? Pra te reconquistar Meu bênção Capaz de lar Eita, Morena Bairro 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 Segura a base Eu largo Tudo Por você Pra cá Eu tô, hein Alô, presidente Fala, presidente Fala, presidente Do passinho Pelo amor Do nosso Aumentar o lado Esteja você Onde for Família Segura Eu vou te encontrar Te encontrar DJ Daniel Se fosse falar Com você O TVT Sem querer Te manoei Machuquei Teu coração E agora? É que eu não Contro Pra te dizer O quanto dói A solidão Pra te mostrar Que não valeu A pena Convidar Do teu amor Controlar Teu pensamento Foi pura ilusão Veja bem Como eu estou Olha só o que estou Foi só sofrimento Antes que a tristeza E a saudade Mate de uma vez Meu coração Volta amor Antes que a tristeza E a saudade Mate de uma vez Meu coração E aí, dois, vamos! Volta amor O som das marcantes Quando a saudade A saudade A saudade Eu vou querer te ver Fiz um reino Fiz um reino de amor Pra te oferecer Ruiva 4.0 Vem ser minha rainha Vem me pertencer Sabe por quê? Que eu sou de você Que eu sou de você Amor Como é o parceiro prefeito Também está presente Com a gente Um abraço prefeito O peção Tá por ali Só na mão Quando o amor Invade o coração Um grande prefeito O pecado Tempos bons É meu mesmo Cega De pressão Só faz sentido a vida Se aqui comigo pode estar O meu amor Nem juntinho O meu amor Por você Eu faço o meu Por isso O capaz O mundo todo Lhe dá Meus momentos De felicidade Nunca mais Vou deixar Acabar Descobri o pai Descobri Que eu não vivo Sem você Descobri Que eu não vivo Sem você Descobri Que eu não vivo Sem você Meu amor Impatível Áudio Som Quatro Ponto Zero Palavras De hoje Eu não Me Me Entendi Nessa paixão Entreguei Meu coração A quem Não me Deu Valor Sonhos Foram Para cima Jubileu Hoje A sexta No Moreno Abaço O céu Central E a galera Vai curtindo Na verdade Mais tarde O nosso encontro Aqui Acertou os detalhes Para domingo Dia 2 A gente Vagia No mundo No França Lá no Pato Mar Dia 2 Domingo Todo mundo Amor E Também O Bivete Do Maravilha O Bivete Reencontrei Amor Em Fim Vai Vem 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 Viver Momentos Mágicos O Bacini Proceta Auto Diesel Presente Tomando Sonhas Momentos De Amor Momentos Que Façam Marcar As Nossas Vidas Dance Dance Migo Aonde Sonha Isso É Tudão Pra Gabri Cuxi Fique Com Mais Uma Vez Quero Dizer Te Amo Amo Você O Marley e Aline Vão Bailando Pra Lá E Pra Cá O Som Com Alta Tecnologia Iluminação E Profissionalismo Dos Melhores DJs Do Júlio E Os Irmãos Gêmeos Danilo E Daniel Competência No Que Fazem Esperando E Você Não Vem 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 Já é madrugada E eu Sozinho Sem Vem Já deixei Ricardo Na caixa Canção Saí pelas Ruas A De Loura O Nosso O Som Um Sonho E Seu Cenário Aéreo Hoje No Molina Mar Te Você Vai Voltar Será Que É Melhor A Gente Dar Um Tempo Será Que É Melhor Eu Tentar Te Esquecer Preciso Ouvir A Sua Decisão Preciso Atomar Meu Coração E Bate Muito Forte Por Você Por Amor Sinto uma Vontade Louca De Te Amar Mas Tenho Medo Tem Pedra Ru E Se Depois Você Me Abandonar Eu Não Mereço Olha Aqui Dentro Dos Meus Olhos Diz Pra Mim Que Pra Você Eu Sou Tu Se Me Faz De Novo Acreditar Que Você Ainda É Meu Mundo Será Será Que Agora É E A Ru Apareceu Agora A Ru Estou Confuso Cadê A Valéria Já Me Decepcionei Uma Vez Só Eu Sei O Que Passei Lá Vai Fogo Let's Go Será Que Eu Devo Acreditar Nesse Abraço Você Do Maxi Para Maxi Abraço Você Meu Irmão Por inteiro Eu Posso Deixar Ela Pra Me Voltar O Que Passou Passou E Ela 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 Não Voltou Por Acaso Ela Descobriu Quem Eu Sou Só Que Ela Não Tinha Notado Que Eu Era Seu Grande Amor Agora Você Foi A Primeira Namorada Logo Eu Me Apaixonei Meu Coração Batendo Disparado Disparadão Não Quis Pensar E Me Entrei O Tempo Passou E Hoje É Que Estou Sem O Teu Amor Eu Estou De Amor Quero Te Amar Tem Minha Já Primeiro A gente Se Encontra Lá No Velhas E Um Lago No Você Doido Amor 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 Telefona Por Favor Quero Quero Ouvir A Tua Voz Quero Te Falar De Amor 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 Telefona Por Favor Quero Ouvir A Tua Voz Quero Falar Alô Danilo DJ Danilo E DJ Daniel O Representante De Águas Lindas Audio Som Digital E a gente Chega Pra fazer A festa Alegria Da galera Claro Tocar um Pouco De Cada Um Pouquinho De Tudo Pra Você Chegar Curtir Uma Palavra Com Sete Letras Às Vezes Faz A Gente Sorrir Às Vezes Faz A Gente Chorar Saudade Fala Performático Chega Junto Ontem Fui Encontrar Com Meu Bem Uma Saudade E o áudio Toca É Tudo Pra Galera O Tempo Passou Ela Vida Ficou Tão Doce Tão Bela A Pobreza É Meu Amor É Tão Lindo Amor Que A Gente Faz E E aí Marley Bora Luanzinho Pra São Flash Nossa Nossa Que Saudade Bora 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 Dançar Uma Saudade Bora Dançar É Amor Sem fim Entre você E eu É Essa coisa Mais linda Que me Aconteceu É Amor Sem fim Entre você E eu Só resta Agora Amor Agradecer Adeus Aquele Bem que eu Te dei Eu juro Não vou Esquecer E agora Na lembrança Guardarei Com saudades De você Olha o jatobá Vai pra cima Vai jatobá De gastar No Eu Choro Não vou Esquecer Na lembrança Guardarei Com Com saudades De você Minha linda Sereia Eu te espero Aqui na areia Aqui Olhando As ondas Do mar Sempre Olhando As ondas Do mar Minha linda Sereia E eu Te espero Aqui Sempre Nosso amor É tão imenso Que nem mesmo O tempo Pode apagar Olha aqui Já tem Vigilão E aí Doce Vão Vigilão Sua amor Nunca vai ter fim DJ Daniel É opressão Daniel Cada dia Que se passa Nosso amor Aumenta Sem poder Parar DJ Daniel É emoção É adrenalina Pura É de Cansar Aí tu fala Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Aparelhagem representante Tremidinha no Brasil O Danilo já vai preparando Já já tem ele Quer subir o câmara Da nossa A mega aeronave Esta noite É a noite Do meu fim E aí Morena Mais uma noite Amiga Morena A proprietária do Morena Bar Amiga Rose Abraço da direção Aqui do Morena Bar O nosso amigo O seu Fernando Ele que dá valor Na saudade Jubileiro Sem ter Pra onde ir Sem ninguém E após essa eu libero A minha última Esta noite É a noite Do meu fim Audição digital 4.0 A solidão Você é minha vida Ainda me leva A você Isso Isso tudo é mal Aí tu fala assim Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo E após essa o Danilo Chega de Betona De cuca legal Ponte da saudade E marcante Sushi e yakisoba Delora Nelma Fashion RD Mala Empresário Luludo Gigi da Nike Dois quina lanches Gil transportes Fretes e mudanças Edu moto e bike Açaí do Albério Tudo que toca Jonas Da loja JF Multimarca John estilo Traver Lilás Dali Mini conveniência Priscila Marque Cabelo e extensão de cílios É com ela Carol Brito Ellen Bronze A Iná Vilena Meus Desar Unique One Profissional Netfénix E a Jubileu Aparelhagem representante Da Tremidinha do Brasil